Olá, boa tarde aos seguidores do meu canal. Hoje nós estamos aqui para mais uma atualização dessa pandemia do coronavírus no mundo, né? E esse caos que o coronavírus tem gerado aí no mundo. Muitos comentários, muitos boatos, muitas fake news, muitas informações que nós estamos recebendo aí dia a dia nos nossos WhatsApps, Facebook. Então, é uma loucura. As pessoas estão em caos, né? As pessoas estão em um transtorno desse lixo eletrônico que estamos recebendo a cada dia com informações inverídicas, com fake news que estão sendo postados dias após dias. Então, eu vou fazer esse vídeo aqui para vocês hoje da atualização e o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre os fake news que estão recebendo aí. E você vai saber quais que são as informações que são verdadeiras e as informações que são falsas, tá? Então, vamos um pouquinho aqui sobre o que temos aqui no Brasil, né? Sobre o coronavírus. Eu vou baixar um pouquinho aqui a minha tela. Aqui na revista Exame, então, a situação. Então, a vacinação da gripe começa agora, né? Porque é época sazonal. Então, aquelas pessoas que estão, que são da zona de risco, que estão no grupo de risco, vão vacinar primeiro. Que é as pessoas acima de 50 anos e os profissionais da saúde. E a partir de 16 de abril, os doentes crônicos, professores da rede pública e privada, os profissionais das forças de segurança e salvamento. E a partir do dia 9 de maio, serão as crianças de 6 meses a 6 anos e as pessoas acima de 55 anos. Então, esse é o cronograma da vacinação. Então, é importante vocês se vacinarem contra a gripe e previnem aí as formas graves do H1N1. Os fechamentos da fronteira, então, foi decretado que a partir de hoje, né? Se fecharia as fronteiras aí com vários países. A Argentina, Bolívia, Colômbia, Guiana Francesa, Guiana, Paraguai, Peru e Suriname. E as fronteiras da Venezuela, que já tinham sido fechadas no dia 22. O Ministério também lançou aqui que os casos, eles aumentarão até junho. Onde a maioria das pessoas, ou seja, mais de 50% das pessoas, já teriam conseguido essa imunidade contra o coronavírus. Então, passaremos aí mais ou menos 60, 90 dias numa curva ascendente do coronavírus no Brasil. Algumas medidas socioeconômicas, os profissionais autônomos vão receber aí uma bolsa de R$200. Eu também não sei, eu não sei essa informação, como é que eles vão fazer para conseguir essa bolsa aí. Mas, tudo bem, nós vamos seguindo, né? Numa situação global, já passamos de 415 mil casos confirmados aí no mundo, né? A China voltou a apresentar um pico hoje de quase 200 casos, porém ela já tinha estacionado, né? Não havia mais casos notificados de residentes da China, sim nos casos que estavam vindo de outros países. A Itália continua subindo, porém hoje ela subiu num ritmo menos acentuado. Enquanto os outros países também estão atingindo aí o seu hábito. A Itália já está com 42 dias do primeiro caso confirmado, então 69 mil casos. Na China, nós temos 3.281 mortes, com 73 mil pacientes remidos já totalmente da doença. E já a Itália, que é um dos países que está sendo mais atingidos também, que é a população mais idosa, 6.820 mortes, com apenas 8 mil casos com remissão total da doença. Os Estados Unidos com 52.145 casos. Donald Trump anunciou que as pessoas devem voltar ao seu cotidiano, porque a letalidade do vírus é baixa, né? Então ele colocou que as pessoas já voltam, as atividades normais, escola, comércio, todo o setor industrial, e as pessoas que são do grupo de risco vão manter a quarentena. Então, nos Estados Unidos, chegou a 152 mil casos, com apenas 677 mortes, e ainda não foi informado nenhum caso com remissão total. A Espanha aí que também ranqueia os níveis superiores de casos confirmados, com 39 mil casos, 2.800 mortes. Vamos lá para o Brasil, ontem nós estávamos com 1.861 casos confirmados, hoje nós passamos para 2.100 casos confirmados, não foi notificada nenhuma morte hoje, seguimos com 34 mortes, né? Inclusive um rapaz, um jovem de 33 anos, ele faleceu pelo coronavírus, porém ele tinha outras doenças de base. Essa foi a morte mais nova notificada aqui no Brasil pelo coronavírus. Um rapaz de 33 anos, porém, que tinha outras comorbidades aí, que não foi divulgada pelo Ministério da Saúde. As outras mortes são pessoas acima de 60 anos, que já é do grupo de risco, né? Os outros países, como Paraguai, Argentina e Bolívia, onde as pessoas têm me acompanhado aqui, não subiu esporadicamente o número de casos mortos, nem de casos novos, nem o número de mortes confirmados pelo coronavírus. Essa pandemia que está correndo aí por desacelerada, estamos aí vivendo essas duas semanas, eu creio que aqui no Brasil vai chegar a um ápice de casos, porém, depois vai se mantendo igual em todos os outros países. Nós temos um total de 34 mortes, esperamos que esse número não cresça exponencialmente, porém, nós temos que sempre prever o pior cenário, né? Nós que somos da área de saúde, nós nos prevenimos para o pior cenário. Se passarmos de uma forma leve, graças a Deus, mas nós estamos preparados aí para receber o pior cenário em todos os casos. Essa foi mais uma atualização. Não perca nesse canal o próximo vídeo, que eu falarei sobre as fake news que as pessoas têm lançado aí como lixo eletrônico, né? Todos os dias. Meu muito obrigado.